Olá pessoal, como é que vocês estão? Todos na paz? Feira do Gato Cipó, feiras situadas mais da BS 110, no quilômetro 205, de frente com a Delegacia da Polícia Civil do Estado da Bahia. Hoje, dia 24 de julho de 2024. Lembrando que a Feira do Gato Cipó são todas as quartas-feiras. E como sempre, nós do Amor pela Roça estamos trazendo aqui, fazendo esse trabalho de importância para os feirantes de Cipó. Não só de Cipó, de várias regiões que vêm para aqui. E a gente está sempre por cá. A gente agradece a vocês que nos acompanham, nos assistem, nos fortalecem e fazem negociações também através dos nossos vídeos. Meu amigo Pedro e o Vinícius aqui, com todas as bezerras, Pedro? Seis bezerras aí, para a matriz, vermelha, orelha boa, cumprimento, como diz o povo, cumprida igual um dia de fome, viu? Essas são capas de revista. Dá um zoom aqui para clarear mais um pouquinho para vocês verem, ó. Ei, coisa boa, viu? São top, né, Pedro? São top de verdade, galera. Top das top. Garro de luxo é aqui, Pedro e o Gatipó. Vendo em cascada e vendo em vindo. Se for escolher uma, A dois mil. Dois mil e para comprar todas. Tem aquele ajudo no frete. Tem um ajudo no frete. Cinco dedos, como diz o ditado. Vira, no caso, Quinhentos. Como? Quinhentos. Vira quinhentos, nós... São seis? Seis. Então fica onze mil e quinhentos. Exatamente. A vaca é guia. A vaca é guia. Show, né, pessoal? Comenta aí, ó pra isso, ó. Capa de revista. Sim, cara. Boa, boa topada. Vamos passar o telefone, Pedro? Passa agora. Sete, cinco, nove. Nove, dois, quarenta e três, trinta e sete, zero, dois. Nove, dois, quarenta e três, trinta e sete, zero, dois. Pedro Vinícius. Aproveitando, Salete, mandou um abraço pro amigo Nezito. Tá em Santa Catarina, rapaz que é de patatas, riveira do aparo. Falou com a gente, adquiriu os bezerros. Meu amigo, muito obrigado pela preferência, viu? Que Deus abençoe. Nezito. E se quiser coisa boa, vem aqui, ó. Tem mais, viu? Tem mais, chega pra loja. Nezito é meu amigo aí. Pessoal, a gente conversa no PV de vez em quando. Valeu, Nezito, pela... Bela compra que fez, viu? Vamos lá, Pedro Vinícius. Vê mais gado embaixo. Mais uma bezerradazinha aqui, de Pedrito, Pedro Vinícius. Esse é um gadinho mais comum, né? Gado periós. Gadozinho mais comum. Gado mateiro. Aqui aguenta seca, viu? Aqui pode botar no mato, como é até macambira. Esse é o exclusivo do sertão, na verdade. Esse é o gado do sertão e muita gente ainda gosta, viu? Gosto de gado rústico. Gosta porque... Esse é o sino do sertão. A diferença é na qualidade, no tamanho. Mas a questão de rusticidade é aqui, viu? Eu não sei se o gado do síndio é rústico que nem esse não, nem o Delore. Tudo fêmea? Dez cabeças, Alex. Tem dois machos. Dois machinhos, o resto fêmea. Esse é macho, o resto é amarelo. E esse outro amarelo é macho. Pronto. Dois machos e oito fêmeas, Alex. Esse é naquele precinho, né? Naquele precinho, Alex. A mil cem. Não se assuste não, pessoal. A mil cem conto, viu? A mil cem conto. Ainda tem conversa, não tem? Tem conversa ainda. Tem ajuda da gasolina. Tem, tem sim. Pode chegar pra loja. Coisa barata, é gado. Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro ligeiro, seu Alex. Esse ganha dinheiro. Para quem tem uma cartinha, uma furta boa aí, olha. Pode jogar e esquecer lá. Precisa olhar não, viu? Nem fiz dia de sal, nem de medicamento, né, Alex? É. Tomou cuidado com carrapato que dificilmente também dá. Não dá nem doença nenhuma. Esse é diferente. Já nasce vacinado. É verdade. 7, 5, 9, 9, 2, 43, 37, 0, 2. Pedro, Vinícius e Pedrito. Boa feira. Deus abençoe. Você também, viu? Tamo junto. Abraço. Quem gosta de novilha boa, para fazer matriz, vermelha. Olha para isso, olha. Essa aqui é meio sangue do Brasil. Não tem o que escolher não, na verdade. É fechar os olhos e comprar o pacote todo, viu? Não dá nem para circular. Tchô. Que mansa. É mansa demais. Joando com o Raul Novo. Como diz ele, o velhinho traz gado bom, viu? Top. Show. Show de gado. Show de novilha. Aí daqui a seis meses, estourando nove meses, estão tudo se cruzando, viu? Já se cruzou, viu, João? Já está pronta. E o bom aqui, quem quer fazer inseminação, joga aí com todo o cindezinho aí, ó. Inseminação de cindezinho. Fica aí, show, viu? Você pega rusticidade, cumprimento, traseira boa, aí faz uns capas de revista aí. João, tem quantas fêmeas? Treze, tudo fêmea. Treze fêmeas. E o precinho? Três mil a pedir. Três mil, tem o choro. Tem. Média de nove arroba aí, João, pela outra ou dá dez? Acima de dez. Acima de dez, né? Sete, cinco, nove. Nove, oito. Nove, oito. Meia, nove. Meia, nove, trinta e nove, sete, sete. João do Curral Novo. E tem mais ainda, né? A gente vai passar pro outro curral. São manso também, ó João. São, tudo manso. Tudo manso. O João só traga do manso. Prava aqui só tem, João. Então vamos pra lá pro outro, João. Vamos. Boiado, Boiado. Boiado, Boiado. Tchau. Mais um curral de junto com o Raul Novo, viu? Boiadazinha aqui, ó. Tem... Tem quinze aí, João Mais? Dezesseis. Dezesseis. Vamos girar aqui o celular pra vocês verem. Tá circulado aqui por baixo agora. Vocês verem de pertinho, pra não ter aí ilusão de ótica. Boa, boa. Boa pra botar no pasto, viu? Boa. É um gado que não tá magro, mas que tá bom de pasto pra ganhar peso ligeiro. É a diferença do goiado que tá raquítico. Esse não. Gado bom, viu? João. De quanto é esse? Miquinho cascado? Pedindo a mil quinhentos. Mil quinhentos tem conversa, viu? Tem. Tem aquela negociação, tem ajuda no frete, como diz a história. Meu amigo João. Passar o telefone dele mais uma vez, que é o 75998693977. Ainda tem mais aqui, o Nelorinho, capa de revista, ó. Eita, apareia boa, viu? Essa é top. João, quanta é essa apareia, João? Seis mil e quinhentos. Seis mil e quinhentos. Ô, pareia arrumada, viu? E aí, o boi Paraná. Esse aí é o xodó do João, viu? Que bom que tá apareia. Show, show. Vamos repetir o preço mais uma vez da apareia, João? Seis e quinhentos. O telefone a gente já passou. Tá aí, viu? João, boa feira, Deus abençoe. Vamos seguindo, vamos seguindo na feira do gato de cipó. Quer que eu bula? Bula. Fiquinho do guri, viu? A vaca é guia ou é venda também? Vai vender. Biquinhentos a vaca. E os outros são todos machos? Biquinhentos. Biquinhentos a vaca. E vamos passar o preço aqui da bezerrada pra vocês. Encascado de quanta bezerrada? Encascado a mil e trezentos. Mil e trezentos. Ó, tem no ovilha até de sete arroba, viu? Mexa mais, mexa mais. São todas... Tem um machinho no meio, não tem? Tudo macho. É tudo macho? É tudo macho? Tem quantas fêmeas? sete, cinco, nove. Sete, cinco, nove, oito, um. Oito, um. Sete, sete. Sete, sete. Trinta e cinco, cinquenta e nove. Trinta e cinco, cinquenta e nove. Tidinho do guri. Coisa boa, viu? Já vai vender um já, já, viu? Ê, mais garrotada boa, mais garrotada boa. Garotadinha boa aqui, viu? Mais uma garrotada precisando de pasto bom pra ganhar dinheiro ligeiro, não é isso, Adelmo? Isso, dez garrote graúdo. Dez garrote aí, ó. É garrote pra daqui a quatro, cinco meses, tá com dez arroba, viu? Dez garrote bom. Dez garrote graúdo, ó. No meio dos dez só tem um, mais pequeno, mais fraco. É, o resto são tudo bom, viu? Adelmo Tucano, esse é testado, viu? Eu sei, viu? O povo tava mandando mensagem pra mim no PV, disse cadê, cadê eu, cadê eu? Eu falei, não, eu tô no ramo, mas... É. Porque eu não saí mais no vídeo. Os vídeos não saíam, mas hoje saí, vai continuar saindo. Dez garrotão graúdo. Dez garrotão graúdo. Encascado de quanto, seu Adelmo? Encascado de 1.650. 1.650, mas tem aquela conversazinha, não tem? 1.650, tem. E se ficar nas proximidades, se põe o cano... A gente entrega também. A entrega com frete zife ainda? Até serrinha, até fazer o guarditado. Se sair do danco, a gente faz entrega. Faz entrega, viu? Então entrou em contato com o homem. Além de vender, ele tem o caminhão próprio, viu? Isso. Dez garrote graúdo. Bom, bom. Sete, cinco, nove. Nove, dois. 21. Nove, dois. 21. Nove, três. Nove, três. Oito, quatro. Meu amigo Adelmo. Mandar um alô aí para o meu amigo Manolo de Okida Cunha. Seu Braz aí de Auá. Meu amigo Zanguinho de Paulo Afonso. Tamo junto, viu? Turma boa. Isso. Mandar um alô para a galera tucana. Pessoal tucana sempre nos acompanha, viu? Dez garrotão graúdo. Boa, boa. Valeu, seu Adelmo. Boa feira. Deus abençoe. Amém a nós todos. Anelore. Anelorezinho do meu amigo Chico Vaqueira, olha. Dá quantos. Bom, viu? Estrelhinha curta. Tchau. Tchau. São quantos, Chico? Tem quantos? Dez. Dez. Dez bezerrinho bom, viu? Bom, mas é bom mesmo. Seis machos e quatro fêmeas. Seis machos e quatro fêmeas. Esse é um macho. Esse é outro macho. Esses dois aqui são machos. Esse branquinho é macho. Bezerrada boa, né, Chico? Bezerrada boa, né? É. Primeiro conta que bezerra foi. É uma bezerra? Boa, viu? 1.200 quantas pedidas, Chico? Ainda tem um chorozinho, não tem? Tem muito. E muito. E muito. Muito. E muito. É mais um giradazinho, pessoal. Vê que são... São bons, são bons. Chico Vaqueira, olha pra isso, viu? A 1.200 tem conversa, viu, pessoal? Tem aquele choro bom, 759-9712-8353, Chico Vaqueira do Capim. Roberto Cassiano, chegue pra cá, chegue pra cá. É meu freguês e hoje tá conversando. Negocia. É, velho. Hein? Só com o freguês aqui, que é meu freguês direto. Vai dar certo. Do velho Chico Vaqueira. Bezerrada boa, pessoal. Aí o preço bom, viu? Chico, Deus abençoe. Boa feira. Duas cangas boas aqui, viu? Esses são todos dois machos, hein? Dois machos aqui, ó. Já passou na dianteira. Já tá ficando pronto, parado. E você pode fazer também pro coice, né? Pra marruais. Pra marruais também. Nelourado, os dois. Quanto é essa cangazinha? 6 mil. 6 mil, 3 mil cada. Dá o quê? Dá 11, arroba, 12 aí, já? Rapaz, eu quero mais, né? Quer mais, né? Vou botar o 3. 13, arroba. Passa o seu telefone. 7, 5, 9. Sabe não? Só na feira do gado. Passa o seu, então. 7, 5, 9, 9, 2. 9, 9, 2, 18, 21, 5, 5. 5, 5, 9, 9, 2, 18, 21, 5, 5. Meu amigo Guêguê. Ele também tá aqui com uma canga boa, ó. Um boi e uma vaca, ó. Esse aqui são mansas, viu? Cabeçaio. Dianteira. Arado. São mansas? Vem, deixa aí pra você ver. Vem. Tem uma rodadinha pra cá, ver se eles vêm. Aqui você pode mesmo botar a canga, que eles mesmo que tem canga. Manso, 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 viu? Pode andar montado também, se quiser, ó. Canga de boi aqui. Pode botar um carneiro que ele leva quando quiser, não bate. Vamos filmar a vaca pro pessoal ver também. Ai. Por cá. Peça linda. Peça linda. Que peça linda, ai. Peça linda. Pronto, um boi e uma vaca aí, ó. Boa, viu? Ai, 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 tá bom, ai. Quanto é o preço da canga? Nove mil, mas tem um choruzinho, não tem? Vamos repetir seu telefone. Nove sete cinco, nove nove dois. Dezoito. Vinte. Nove nove dois. Dezoito. Vinte e um cinco cinco. Guêguê, viu? Quem quiser uma canga boa, tá aí. Uma de anelorado. E esse aqui, ó. Um boi capado, né? Capado. E uma vaca. Agora eu posso procurar de mim também, viu? Já passou o telefone dele. É a mesma coisa. Beleza, boa feira, viu? Deus abençoe. Se é a pedida. Se é a pedida, mas tem negociação. Feira com muito gado. Muito gado. Preço barato. Tá na hora de comprar, viu, pessoal? Esse aqui é o Daz do Curral Novo. Todas as fêmeas é Daz, hein? Tem dois machos, ó. Dois machos. No total tem quantos? Quinze. Olha, a douta aqui, ó. Vai no meio. Tá no vinho. Essa aqui, né? É. Pronto. Então são quinze. Treze fêmeas e dois machos. Boa pra ganhar dinheiro, viu? Já vou pedir nada pra vender. A mil quinhentos. E tem um choruzinho ainda? Tem um jeitozinho, né? O pacotou. Encascado. Mais uma vez, encascado é o rebanho. Tudo, viu, pessoal? É o lote. Boa. Boa, boa. E a vacada? Três mil as três. Vaca vermelha aqui, ó. Duas vermelhas. E a... E as branquinhas lá? Mil seiscentos? Bom, bom. Preço bom. Vamos passar o telefone. Daz. Sete, cinco, nove. Nove, nove, meia, quatro. Nove, meia, quinze. Daz do Curral Novo. Vem pra loja. Vem comprar. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Obrigado, meu Deus. Tchau. Ô, Cristiano. Valeu, Daz. Boa feira. Deus abençoe. Amém. Faz uma bezerrada boa, viu? Meu amigo Adelma, aí de Tucano. Tem seis, ó. Seis garrotas e uma novilha. Seis garrotas e uma novilha, viu? Boa de verdade. Ó, esse... Pintado aqui, ó. Puxando aí pra... Pra rir. Faz uns capas de revista, meu amigo Adelma. É isso aí, senhor. Pro luxo. Mercadaria boa de primeira qualidade, ó. Graúdo, graúdo. Aí, ó. Encascado? Encascado. De quanto? Primeiramente, mandar um alô pro meu amigo Silva, de Fojuca, né? É um cliente topado. Agora, seu Silva. Pagado bom aí, seu Silva, hein? Aí é pra vender a mil setecentos reais. Mil setecentos. Encascado, é. Encascado, mas tem aquele velho choro, não tem? Tem aquele velho choro. Vamos passar o telefone mais uma vez, pessoal? Dá mais uma circuladazinha aqui, ó. O que não é visto não é desejado. Derrotada boa. Ô, ô. Só tem menorzinho esse, né? Só tem menorzinho um. Sete, cinco, nove. Nove, dois. Nove, dois. Vinte e um. Vinte e um. Nove, três. Nove, três. Oito, quatro. Oito, quatro. Meu amigo Adelma de Tucano, mais uma vez. Um excelente fevereiro e um excelente semana. Obrigado, tá? Os abençoe. Pessoal, vamos estar finalizando já já, viu? Já chegou a hora. E hoje vai ter umas novilhas também, mas tá? Umas novilhazinhas que ele vai me mandar. Isso. Valeu, meu amigo Adelma. Irmão. Três fêmeas e... E dez machos. Dez machos. Três animais, três fêmeas e dez machos. Meu primo, já lembro o meu nome. É Edilton. É Edilton. A gente esquece o nome até dos parentes, viu? É a idade. Edilton aqui é encascado, não? Tem o maior, o menor? É encascado. Vamos tentar botar aqui e girar um pouquinho, porque pra ter outro gado ali não pode misturar. Vamos dar uma subidazinha aqui pra ver melhor. Tá do bom, viu? Ganhar dinheiro é assim, comprar gado barato na feira de cipô. Ó que garrotinho arrumado, ó. Luxo de boi. O cabra quiser comprar um desse separado. O vento também. Quanto? Dois e quinhentos. Dois e quinhentos. De quanto encascado? R$ 1.350. R$ 1.350. É barato demais, viu? É pra ganhar dinheiro ligeiro, viu? Bota na comida, seis meses. Quase que dobra a roubação, viu, pessoal? Passar o telefone aqui do meu primo Edilton. R$ 1.350. R$ 1.350. R$ 1.75. R$ 1.95. R$ 1.954. R$ 0.226. R$ 0.226. R$ 0.226. R$ 1.75. R$ 1.954. R$ 0.226. Edilton. Fazenda do Pau do Feijão. Fazenda do Pau do Feijão, município de Tapicuru, Bahia. É isso aí. Deus abençoe, boa feira. Valeu, obrigado. Valeu, um abraço. Só como de costume A gente finaliza o vídeo da passinha do corral Bastante gado O vídeo não saiu tão comprido Mas saiu de uma qualidade muito boa Então você que nos assiste Nos acompanha, nos segue Não deixa de compartilhar Não deixa de Deixar o like Nos seguir Nos acompanhar nas redes sociais De uma forma geral É importante para a gente É importante também para os feirantes Que fazem várias negociações Através dos nossos vídeos Nas redes sociais E a gente fica bastante Contento com isso E você que gosta de outro lado Deus abençoe a cada um de vocês Continue Assistindo nossos vídeos Se gostarem assistam até o final E se gostou Compartilha Com seu parente Com seu amigo Com seu vizinho Para que mais pessoas Cheguem e fortaleçam A feira de cipó A gente tem o intuito De migrar para outras regiões Mas por enquanto A gente não está dando Para a gente não estar aqui Dizendo voltar a semana A gente está deixando As coisas melhorar Para a gente sim Estar fazendo os vídeos Em outras cidades Vamos pela roça Tem prestação de serviço Algumas pessoas nos convidam Para ir para outras cidades Mas por enquanto A gente não deu Mas assim que der A gente vai estar indo E é sempre um prazer Estar conhecendo novas pessoas Vamos pela roça Vocês observam que está 100% dos currais Cheios Negociações sempre acontecem Senão A coisa não fluía Forte abraço a todos Amor pela roça Com essa prestação de serviço Deus abençoe Forte abraço a todos E estamos juntos Amor pela roça